Pedro Manso... Pedro, como é poder estar em Caxias? Você esteve também no último futebol solidário e hoje está em praça pública. Como é poder voltar a Caxias mais uma vez? Primeira vez foi só futebol e foi marcante demais. Hoje eu estou aqui em praça pública, podendo mostrar o nosso trabalho para essa galera do Maranhão, o Pedro de Caxias, o prefeito Fábio Gentil, a sua filha Amanda, a sua esposa. Então, para a família toda da cidade, para todos os familiares, para mim é motivo de muito orgulho. E vamos para o jogo! Muito obrigado!